Então, falando de skincare, eu começo por lavar a minha cara com um cleanser, depois passo um tónico Acabo por hidratar a minha pele para prepará-la para qualquer tipo de maquilhagem que vá poder a seguir De seguida, para a maquilhagem, eu aplico o corretor Fit Me da Maybelline em todo o lado da minha cara, basicamente Eu aplico nas minhas olheiras, no meu queixo, no nariz e um bocadinho na testa também Só para dar um ar assim um bocadinho mais uniforme à pele De seguida, para colocar tudo no sítio, eu uso um pó matificante e o meu favorito é o Stay Matte de Rimmel London No resto do rosto, eu aplico o meu Mineralize Skin Finish Natural da MAC para dar um bocadinho mais de cor E vivacidade à minha cara Hoje decidi aplicar um blush, assim um rosinha clarinho da Catrice E vamos fazer uma pausa para dançar, né? Toda a gente precisa de pausas para dançar De sobrancelhas, eu ultimamente tenho andado a usar este lápis aqui da MAC Que é um lápis de sobrancelhas normal E eu preencho-as and all that Eu sei que faço as minhas sobrancelhas muito carregadas, mas eu gosto delas assim, so yeah De seguida, aplico um bocadinho de primer, visto que vamos aplicar sombras Eu limite-me apenas a definir um bocadinho o côncavo com duas sombras matte da paleta Naked original E depois ponho uma sombra mais escurinha na linha inferior do olho Acabo os olhos com umas boas camadas de máscara Primeiro vou delinhar os lábios com o meu lip liner da Essence E por fim vou dar um bocadinho mais de cor com o meu batom da MAC E este é o resultado final Eu só vos quero dizer que isto é uma maquilhagem tipo para os dias em que eu uso maquilhagem Não, tipo para ir à praia ou para ir à piscina Nada, essas coisas É aqueles dias de verão em que eu me arranjo mais Para o meu outfit, eu adoro este trend de se ver os seteanos de renda fora das blusas O meu halter top é da Bershka, o meu stand de renda é da Oixo As minhas calças são da Zara E o meu cinto é da Bershka também, acho eu Caso fique um bocadinho mais chilly no dia de verão Eu gosto de usar esta flannel da Zara que eu adoro de morte e era capaz de usar todos os dias E os meus sapatos são da Aldo E foi este Get Ready With Me, espero muito que vocês tenham gostado Eu esforcei-me imenso neste vídeo, mas mesmo assim não saiu assim nada de especial Espero que vocês tenham gostado na mesma Já sabem, deixem o like se gostaram, as minhas redes sociais estão todas ali em baixo Subscrevam-me para mais vídeos Um beijinho enorme e até o próximo vídeo Tchau Um beijinho enorme e até o próximo vídeo Um beijinho enorme e até o próximo vídeo Tchau Tchau